O foda é que eu sou louca pelas suas safadezas Mas só me enxerga quando está num quarto escuro Com raiva, Júlio, não vou mais cair nessa fraqueza Mas se eu te vejo, aí eu zero tudo Você foi só cama, amor de momento Era pra ser só transa, mas acabei me envolvendo Viciei que droga No seu beijo foda No seu beijo foda Viciei que droga No seu beijo foda No seu beijo foda Com raiva, Júlio, não vou mais cair nessa fraqueza Mas se eu te vejo, aí eu zero tudo Você foi só cama, amor de momento Era pra ser só transa, mas acabei me envolvendo Viciei que droga No seu beijo foda No seu beijo foda Viciei que droga No seu beijo foda No seu beijo foda No seu beijo foda